E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como estar adicionando músicas em fotos editadas dentro do aplicativo Vita Para quem não sabe, o aplicativo Vita é um simples editor de vídeos para realizar edições rápidas Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou vir até o aplicativo Vita aqui dentro do meu dispositivo Logo após isso, vou vir até a opção de novo projeto e seleciono a minha foto Pronto, já selecionei aqui a minha foto e o que é que eu vou estar fazendo para estar adicionando uma música dentro dessas minhas fotos aqui no Vita Vou vir até a opção de som, aperto em som, música no caso E logo após isso, apenas seleciono aqui uma foto que já... E aí logo após isso, apenas seleciono a música que tem dentro do aplicativo Ou então o efeito que já tem aqui dentro também E posso estar selecionando que já tem dentro do meu celular, já salva alguma música Então é uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone Eu vou vir até a próxima família JTEC Phone Então eu vou vir até a próxima família JTEC Phone E aí